Imagine enfrentar a dor do luto, chegar no cemitério, buscar coragem depois do velório para sepultar o corpo que você ama e descobrir que a cova é pequena demais para o caixão, gente. Dá uma olhada, situação constrangedora. Isso aconteceu com uma família que viveu essa inusitada e constrangedora situação na Asa Sul. Todos ficaram lá debaixo do sol, de pé, aguardando aqui, ó, a cova ser colocada. É largada, na verdade, para conseguir então enterrar a matriarca da família. Essa história ainda tem um agravante, vai piorar. Na mesma cova estaria um filho dessa senhora enterrado, mas a família não encontrou nenhum vestígio no local. Vocês estão vendo o tamanho do absurdo? Veja a reportagem. O último adeus por si só já é um momento de muita tristeza. Só que a despedida da Lilian foi marcada não só pela dor do luto, mas também por desrespeito. Uma sequência de erros que levantou incertezas e revolta entre aqueles que só queriam prestar as últimas homenagens. Uma das falhas foi o tamanho da cova. Era tão pequena que o caixão não cabia lá dentro. Aqui está o caixão, né? E o túmulo é menor do que o caixão. Entendeu? Aí estávamos todos na capela, os familiares, né? E não tem como fazer o sepultamento. E não foi só isso. Segundo a família e os amigos, os responsáveis pelo cemitério Campo da Esperança se negaram a corrigir o erro imediatamente. Eles contam que só depois que o jornalismo da Record TV foi acionado, é que os funcionários cavaram mais para aumentar o buraco e dar prosseguimento ao sepultamento. Como se não bastasse o erro no tamanho da cova e o fato de que o enterro deveria ter acontecido há mais de uma hora e o corpo da Lilian continua aqui. A família teve outra surpresa. Há 21 anos o casal teve um filho que viveu por apenas 40 minutos. Os restos mortais dele deveriam estar aqui. Mas no momento da exumação, o Paulo não encontrou nenhum vestígio de que a criança teria sido enterrada aqui. Ele nasceu morto, entendeu? Era para estar aí, nós não encontramos, eles alegaram que estaria aí, que era aqui. Nós não encontraram restos mortais nenhum, nem da urna, nem de nada. Nenhum metalzinho da urna, não encontraram nada. Para o velório e o enterro da esposa, além da exumação do filho, foram gastos mais de mil e cem reais. O mínimo que o Paulo esperava nesse momento tão delicado era a dignidade em memória à esposa e ao filho falecidos e respeito aos enlutados. A gente já está vivendo um momento crítico, entendeu? Paga um absurdo para isso aí, que isso é um total descasso. Total descasso. Acho que ser humano nenhum merece isso aí. Uma cova para recém-nascido. E o buraco lá, assim, entrando assim. Eu não tenho nem mais o que falar, nem sei o que falar mais. A família e os amigos registraram a indignação ao redor do jazigo. Eu quero ver como é que vai ficar para eles conseguirem algum resto mortal, alguma terra, para amanhã ou depois a gente acionar na justiça para pegar o DNA daquilo ali, para saber se era realmente o bebê que está junto com a mãe, numa urna separada. Vai ficar assim incógnita, né? Então, daqui para frente, o pai não vai ter certeza se o filho está junto com a mãe, aqui na sepultura. Chegou aqui no cemitério, total descaso. Parecia que a gente estava enterrando uma pessoa no interior do Brasil. Nós estamos na capital do país. É absolutamente revoltante. Nossa equipe foi até a administração do local, mas não fomos atendidos. O responsável não está. E eles falaram que não pode dar entrevista. Tem que entrar em contato primeiro com a assessoria de imprensa para poder eles dar entrevista. Persistimos e tivemos a seguinte resposta por meio de nota. A Campo da Esperança Serviços disse que as dimensões do jazigo estavam de acordo com o padrão utilizado no local e que a exumação dos restos mortais de um natimorto sepultado há mais de duas décadas é baseada no recolhimento de materiais que tenham resistido ao tempo. A Campo da Esperança afirmou ainda que é natural que, depois de tanto tempo, a exumação consista na retirada de uma pequena quantidade de terra. A gestora do cemitério finalizou informando que a sepultura foi adquirida pela família antes da empresa assumir a gestão dos cemitérios e que a estrutura citada segue padrões do antigo gestor, o GDF. Este advogado disse que a família deve exigir explicações e buscar todos os direitos na justiça. Esses tipos de situações não se limitam ao contrato e elas também são passíveis de indenização que abalam o psicológico das pessoas. Por isso que a gente fala em indenização de caráter moral. Em resumo, a gente tem esses dois tipos de responsabilidade de um cemitério. A responsabilidade contratual, que é de caráter de indenização material, e a responsabilidade extra-contratual, que é de caráter indenizatório moral. Nós não gostaríamos que tivesse acontecido isso conosco e muito menos com um amigo da gente ou com um desconhecido qualquer. Isso não se faz. Isso não se faz. Olha, numa boa, isso é um desrespeito, tá? É um desrespeito, é um constrangimento pra essa família, é uma brincadeira. Na boa, sacanagem que fizeram com essa família, cara. Todo respeito, porque imagine você passar por tudo que envolve já a perda de um ente querido, perder alguém. E ainda uma situação tão delicada, tão triste, de no momento da despedida, ter um problema desse. Ter um problema desse. E que seja apurado, seja investigado. Porque não dá pra acontecer isso, não. Não vamos normalizar essa situação, não. Que bom que essa família procurou a gente. Tem que cobrar mesmo, tem que cobrar aí o campo da esperança que tava acontecendo. Por quê? Dessa cova. Deram a resposta, mas vamos acompanhar. Que não aconteça mais, que é um constrangimento, olha, desnecessário, brincadeira pra essa família que passou por isso, tá bom?